Uma reportagem que foi publicada em um jornal perguntava por que, uma vez que o senhor é ou parece ser o prefeito de fato da cidade de Chicago, porque o senhor não foi simplesmente nomeado para o cargo. Bom, eu digo a vocês, é comovente. Como de muitas coisas na vida, rimos porque é engraçado e rimos porque é verdade. Muita gente diz, o reformers mesmo diz, ponham esse homem na cadeia. O que ele pensa que está fazendo? O que eu espero estar fazendo, e nisso os jornais ingleses têm razão, é atender à vontade popular. As pessoas bebem, você sabe disso, eu sei disso, todos sabemos. Eu só faço ajudar. E toda essa conversa de contrabando, o que é contrabando? Quando pegam no caminhão é contrabando, mas quando chegam nas casas dos milionários, é saber receber. Comenta-se que o senhor controla seus negócios pela violência, que os que não compram sofrem violência. Não faz mal. Eu cresci numa vizinhança violenta. Costumávamos dizer que se você não consegue o que quer com uma palavra e um revólver, então consegue só com a palavra. Isso poderia ser verdade naquela vizinhança. E às vezes a fama precede o homem. Existe violência em Chicago, é claro, mas ela não vem de mim ou das pessoas que eu emprego. E eu digo por quê, porque não é um bom negócio. E aí Hum. Vá me deixe em paz. Estamos indo muito bem. Temos tudo o que precisamos. Essa cerveja verde que vocês andam empurrando não é boa. Ela não tem que ser boa. Tem que ser comprada. Mas eu não vou comprar. Não se preocupe, vovô. Nós não vamos voltar. E como estão todos na sua casa? Estão bem. E sua mãe? Está resfriada. Oh, ela está... Mas é uma pena. Ela vai ficar boa. Aqui está. Obrigada. Não tem de que, gracinha. Cuidado quando atravessar a rua. Moço! Diga à sua mãe que... Ei, moço! Espere! Moço! Espere! O senhor esqueceu... Aconteceu! Lana! Ali, querido! E até a próxima. Tenta! Legenda Adriana Zanotto